Fala galera, Rafael aqui para mais um vídeo, vou falar para vocês algumas informações sobre o plano remessa conforme do governo brasileiro e sim, o Alex Preza acaba de aderir a esse plano, me mandou uma cartinha aqui para mim eu vou ler para vocês essa cartinha, é importante para vocês importadores é com grande satisfação que o Alex Preza anuncia que obteve a certificação do programa remessa conforme do governo brasileiro isso significa que a partir de agora começaremos a desenvolver uma solução dentro da nossa plataforma para que os consumidores possam fazer compras com mais preservabilidade e segurança pagando taxas aplicáveis exigida pelo governo brasileiro no momento da compra ou seja, não tem como correr mais das taxas não é correr das taxas né galera, é ser taxa justa como nos outros países, enfim enquanto a solução está sendo desenvolvida, a experiência de compra no AliExpress permanece a mesma os consumidores brasileiros podem continuar comprando na plataforma beneficiando-se de sua ampla gama de produtos com bom custo-benefício e ótimas ofertas como sempre então continua a mesma, aquela loteria de sempre você pode comprar um produto aí de 80 dólares, enfim, de 100 dólares, de 1000 dólares é uma loteria esse microfone aqui foi pago 500 reais no AliExpress e passou sem taxa e o cabo desse microfone aqui que eu comprei que é um XLR eu paguei 22 reais e foi taxado em 7 reais entendeu? eu já tive produto, pago 40 e taxado em 45 entendeu? está uma loteria os produtos estão passando ainda bastante então, inclusive comente aí como que está a ação de importação está passando sem taxa, está taxando tudo para mim aqui, de 10, de 20 produtos, 3 ou 4 é taxado ainda está passando muita coisa sem taxa e um pouco abaixo aqui o AliExpress detalha o que é esse remessa conforme para compras abaixo de 50 dólares o governo também estabeleceu que impostos a ser pago será 17% somente ICMS, que é o imposto de circulação de mercadores e serviços e para compras acima desse valor permanece o valor permanece de 92% do total pelo amor de Deus, gente o que já estava ruim, que era 60% pelo menos o que eu entendo e o que eu vi lá no plano do remessa conforme é 60% mais 17% de ICMS dos estados e o AliExpress fala aqui que é 92% ele não colocou o cálculo aqui não sei se é enfim não sei como é o cálculo que o AliExpress fez aqui mas ele colocou 92% no total essa semana o AliExpress foi certificado para participar do programa e agora entra no processo de desenvolvimento e implantação da plataforma enquanto isso a experiência de compra na nossa plataforma segue a mesma assim que o nosso serviço estiver pronto e implementado as mudanças estiver finalizada vamos comunicá-los caso tenha alguma dúvida estamos à disposição e a notícia que eu queria passar para vocês era essa que é de forma realmente oficial o AliExpress realmente vai aderir o remessa conforme comente aí o que você acha de tudo isso 92% de taxa em compras acima de 50 dólares e 17% de SMS em compras abaixo de 50 dólares o que você acha de tudo isso comente aí ficando por aqui valeu rapaz ela bebe em fuder comigo doutorada em crocodilo tipo que eu saí do pantalinha só bebendo walk pro corredor com o walk baixando uma pretinha que vem direto de Wakanda faço broca e danço a samba na blunt eu joguei de amba fui no corre da paranga no quartal joguei duas canas eu sou corinthia ela é palmeiras vento descontando rapaz ela bebe em fuder comigo doutorada em crocodilo tipo que eu saí do pantalinha só bebendo walk pro corredor com o walk baixando uma pretinha que vem direto de Wakanda faço broca e danço a samba na blunt eu joguei de amba fui no corre da paranga no quartal joguei duas canas eu sou corinthia ela é palmeiras vento descontando